Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Jesus, hoje, estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29 a 30, que é a complementação do versículo da semana passada, que dizia o seguinte, semana passada, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje, Jesus continua falando. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Semana passada, nós falamos sobre esse grande convite, esse maravilhoso convite que Jesus nos faz. Essa oportunidade de mudarmos as nossas vidas, porque nós nos encontramos tão sobrecarregados com os nossos afazeres, com as nossas aflições, com os nossos problemas, estamos tão aflitos, que Jesus, de forma enfática, ele diz, Eu vos aliviarei, vinde a mim. E ele fala, né, que ele é humilde de coração, é manso, que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Não podemos pensar duas vezes. Diante de um convite amoroso do espírito mais importante que tivemos na Terra, o governador espiritual do nosso planeta, aquele que alcançou o grau de pureza, que se conecta diretamente com Deus, não podemos abrir mão de um convite desse. É o Cristo chamando cada um de nós para o seu coração, para o seu aconchil. Não é fácil a vida que estamos levando. Julgo era uma barra carregada nos ombros da pessoa, com carga suspensa em ambas as pontas, ou canga de madeira colocada no pescoço de dois animais de tração, geralmente bovinos, para puxar instrumentos agrícolas ou uma carroça. Os escravos, muitas vezes, usavam o jugo para carregar farra dos pesados. Por isso, o jugo era usado simbolicamente para representar escravidão ou sujeição a uma pessoa, bem como opressão e sofrimento. Remover ou quebrar um jugo significava a libertação da servidão, opressão e exploração, conforme a gente vê em Levítico, no capítulo 26, versículo 13, em Mateus, aqui, no capítulo 11, versículo 29 e 30. Então, isso era o jugo, e Jesus está falando para nos livrarmos dessa escravidão, dessa coisa que nos sujeita, que nos mantém atrelado a essa vida material tão difícil que vivemos. Ele nos convoca, ele nos faz um convite, ele diz, vinde a mim, vem cá, se aproximai, ouvi a minha palavra, segui os meus conselhos, e tudo isso passa. Nos idiomas originais, o termo grego é zigos, ou zeugós, que transmite a ideia de jugo, derivam da palavra zeugnimi, zeugnimi, que significa jungir, parelhar, juntar, amarrar, unir. Usualmente, jungia-se dois animais, de modo que a palavra grega zeugós pode denotar um par, ou uma junta de animais, tal como um par de rolas, conforme está em Lucas, no capítulo 2, versículo 24, e no capítulo 14, versículo 19. Esse termo é usado lá. O termo hebraico é tse-medé. Corresponde mais ou menos à palavra grega zeugós e pode designar uma parelha, conforme a gente vê em Juízes, capítulo 19, versículo 3 e 10. Uma junta, conforme a gente vê em Meracar Samuel, capítulo 11, versículo 7. Primeiro reis, no capítulo 19, versículo 19 e 21. Ou uma geira, medida de terra, que uma junta de bois podia lavrar num dia. Conforme a gente vê em primeiro Samuel também, capítulo 14, versículo 14. Em Isaías, capítulo 5, versículo 10. No entanto, uma palavra hebraica inteiramente diferente, que é ol ou ol, refere-se ao instrumento usado para jungir ou unir coisas, conforme a gente vê em Números, capítulo 19, versículo 2. Outro termo hebraico, que é motahá, pau de jugo, é associado com jugos, conforme a gente vê em Levítico, capítulo 26, versículo 13. Em Isaías, capítulo 58, versículo 6 e 9. Jeremias, capítulo 27, versículo 2. 28, capítulo 10. 28, versículo 10, 12 e 13. Ezequiel, capítulo 30, versículo 18. Capítulo 34, versículo 27. E, em primeira crônica, capítulo 15, versículo 15, refere-se aos varais usados para carregar a arca, a arca da aliança, que era uma coisa famosa. A palavra grega zigós além de designar um jugo, pode aplicar-se a diversos objetos que unem duas ou mais coisas. Por exemplo, o travessão de uma balança junge dois pratos a cinzigóis é traduzido como balança. A língua era pobre. Eu sempre falo isso. Em Revelação, Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, a gente vê isso. Igual ao termo hebraico ou, conforme está em Gênesis, capítulo 27, versículo 40, Isaías, capítulo 9, versículo 4. Zigós pode também descrever a canga usada para alguém carregar fardos distribuídos equitativamente em ambos os lados da canga. Era uma coisa que se colocava sobre os ombros e você corregava um peso iguais de cada lado para você manter o equilíbrio. Então, é isso. E aí vamos de julgo para fardo. Ele sempre fala das palavras-chave, das suas origens, a etimologia da palavra. É importante nós estarmos falando sempre sobre isso. Algo que se carrega. O fardo é isso. Uma carga literal ou figurativa. Nas escrituras usam-se diversas palavras hebraicas e gregas para fardo ou carga. Às vezes relacionadas com o material carregado. mas frequentemente com coisas figurativas tais como responsabilidade, culpa ou uma mensagem de Deus. O fardo costuma ser encarado como carga pesada. Dentre os diversos radicais hebraicos relacionados com fardo e carga há kavedé, que significa basicamente ser grave, pesado, molesto, conforme a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 18 versículo 20. Compare isso com o primeiro Samuel capítulo 8 versículo 18 e Êxodo capítulo 10 versículo 14. Outro, o verbo naçar significa colocar, transportar, conforme está em Gênesis capítulo 45 versículo 19, 47 versículo 30. e é a raiz de maçá vertida, que carga, conforme está em número, capítulo 4, versículo 15, segunda crônica, capítulo 35, versículo 3. O verbo sabal, traduzido pode por levar fardos em Gênesis capítulo 49, versículo 15, é aparentado de sabal, sabal, carregadores, conforme a gente vê lá em algumas passagens de versamento. E também sevel, sevel, fardo, conforme está em Neemias, capítulo 4, versículo 17. E também tem serviço compulsório, que pode significar também, que está em 1º reis, capítulo 11, versículo 28. Tudo isso demonstra que são coisas difíceis que o indivíduo tinha que vivenciar naquela época. No uso figurado, a palavra hebraica maçá frequentemente usada para uma carga ou um fardo literal, pode denotar uma mensagem poderosa, tal como aquela que a mãe do rei Lemuel lhe deu em correção. Provérbio, capítulo 31, versículo 1. Pode também referir-se a uma pronúncia. Isaías, capítulo 3, versículo 1, capítulo 14, versículo 28, e Ezequiel, capítulo 12, versículo 10. Usualmente, a pronúncia é uma denúncia de iniquidade e, portanto, é como um pesado fardo de julgamento. Tem vários sentidos, o sentido figurado é um deles que a gente tem que sempre estar analisando para ter um entendimento bem mais significativo. julgo. Contrasta com o julgo da lei, da religião rigorosa. Jesus oferece um julgo que deriva de seu perfeito conhecimento do Pai. Conforme vemos no versículo 27, Jesus sabia que o Pai realmente desejava dos homens, bem como o verdadeiro caminho para que o homem volte-se para Deus. uma vez mais ele mostra que esse caminho é a pessoa do Messias. Os dois caminhos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 e os dois fundamentos em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Então, a gente vê que existe um caminho que Jesus nos fala, que existe um objetivo, que temos que seguir esse caminho, que esse julgo que ele nos fala é um julgo diferente do que os judeus estavam acostumados, que ele fala daquilo que ele conhece e ele conhece o Pai Celestial. esse era o objetivo do nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo de Jesus, de nos fazer convite para nos tirar do atoleiro em que vivemos, para nos tirar das aflições em que vivemos, para que possamos realmente encontrar o equilíbrio em nossas vidas, conquistar a paz, conquistar a felicidade, evoluirmos espiritualmente. Esse é o objetivo de Jesus, não pode ser outro. É assim que Jesus nos convoca. É assim que Jesus quer que vivamos de forma diferente do que estamos vivendo hoje. Que vivíamos naquela época e estamos vivendo hoje. Temos que mudar isso, temos que encontrar esse caminho. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 29 e 30 que diz assim Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Uma passagem muito bonita sequência da semana passada que é aquela Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei e aí Jesus vem falando para todos nós sobre a questão do fardo do julgo Agostinho Santo Agostinho e outros pais da igreja falavam do julgo como se fosse uma pena de ave esse julgo de Jesus O julgo do Cristo não nos derruba no chão mas nos torna capazes de alçar voo até os céus pelo que também é muito diferente daquele julgo que as autoridades judeus ofereciam que o julgo daquela época era pesado a gente lembra dos impostos dos romanos e dos impostos do templo do judaísmo então eles carregavam um julgo muito pesado um fardo muito pesado e aí Jesus apresenta uma nova solução um novo caminho ele oferece um outro caminho provavelmente pode-se ver aqui algum paradoxo pois homens que já estavam sobrecarregados são convidados a tomar ainda outro julgo mas é claro que esse julgo de Cristo alivia a carga dos outros dos outros julgos Jesus parece uma coisa as pessoas que estão sobrecarregados ele vem falar sobre o julgo dele mas o dele é um julgo leve que tira o peso dos outros julgos que modifica a vida o peso da vida muda a relação do homem com a vida muda totalmente é esse julgo que Jesus nos fala é esse julgo que ele nos convoca é esse convite que ele nos faz evidentemente refere-se às ideias de Zacarias lá no capítulo 9 versículo 9 que fala da humildade do Messias quando Jesus está falando de alguma forma ele está se referindo lá ao Velho Testamento aquilo que estava lá em Zacarias no capítulo 9 versículo 9 o Messias primeiramente humilhou-se na encarnação a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de qualquer homem comum conforme Filipenses capítulo 2 versículo 7 Paulo de Tarso nos fala no seu ministério Jesus sempre apresentou provas de sua simpatia pelo estado e sofrimento da humanidade é só olhar a vida de Jesus é só olhar o evangelho olhar tudo que fala sobre o Cristo e a gente vai perceber isso operou curas não para provar seu poder e grandeza mas porque anelava sonhava aliviar o sofrimento dos homens tudo que Jesus fez tinha objetivo o benefício da humanidade dos homens ressuscitou mortos porque se empatizou com a tristeza dos que estavam em luto a gente vê fia de Jairo Lázaro Jesus tendo compaixão do sofrimento não só do que estava ali sepultado mas dos seus parentes amigos pregou o evangelho especialmente aos pobres porque sentiu desesperadora condição produzida pelo pecado ele via que as atitudes equivocadas que nós tínhamos e continuamos tendo produzia condições muito terríveis para a gente muito difíceis e ele se conduía com isso ele fez de tudo para mudar isso na humanidade Jesus usou de todos os seus recursos para fazer com que o homem se modificasse Jesus não assumiu nenhuma posição de autoridade e grandeza como fazia alguns líderes dos judeus nem procurou nenhum privilégio pessoal ante o governo ele não procurou nada disso já começa a vida nascendo numa estrebalia entre os animais o primeiro berço era de palha viveu como homem pobre no meio dos pobres como homem humilde no meio dos humildes finalmente submeteu-se a morte na cruz uma morte que na época era vergonhosa e horrível conforme se lê humilhou-se tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Paulo de Tarso nos fala isso em Filipenses capítulo 2 versículo 8 esse é o Cristo gente esse é o Senhor que está nos convocando que está falando vinde a mim que está fazendo esse convite maravilhoso a todos nós esse é o Cristo Jesus serviu a humanidade em todas as coisas físicas mas esse serviço sempre teve como alvo a benção espiritual ele nunca perdeu o senso de responsabilidade de salientar as necessidades da alma e jamais operou uma cura só para aliviar o sofrimento físico e sim para demonstrar que Deus cuida do homem porque o homem tem valor visto ter uma alma e essa alma é eterna Jesus lembra que a evolução é o que mais importa para a alma pode ser que o julgo de Jesus não mude as condições materiais da vida nem o estado físico de seu corpo qualquer julgo que não altera para melhor as condições da alma porém não é o julgo de Cristo e ele fala achareis descanso para as vossas almas provavelmente Jesus indica descanso para o homem inteiro em sua condição mental e espiritual porque a salvação dada por Deus proveniente da aceitação de Cristo fatalmente melhora a vida inteira do indivíduo o crente torna-se pessoa dotada de mais coragem para enfrentar esse mundo hostil para enfrentar a morte e para enfrentar o outro mundo o mundo espiritual torna-se pessoa cheia de esperança motivada por objetivos espirituais provavelmente Jesus concordaria com a ideia de que o indivíduo que não é assim dificilmente pode afirmar que aceitou o julgo de Cristo esse julgo no dizer de Santo Agostinho nos deve elevar aos céus e não nos derrubar por terra assim como a plumagem de uma ave a sua ave também o são o julgo e o fardo de Jesus a doutrina de Cristo e a vida que ele oferece genuinamente visam a melhorar o estado do homem seus mandamentos podem ser difíceis mas não são dolorosos como os dos fariseus a obra de Jesus tem a finalidade de ajudar-nos a carregar com êxito esse julgo Paulo escreveu porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação segunda carta aos corintos capítulo 4 versículo de 15 a 17 mensagem muito bonita de Paulo de Tarso e aí ele fala o meu julgo é suave alguns intérpretes têm duvidado da autenticidade dessas palavras isto é penso que Jesus realmente não as proferiu mas que o autor desse evangelho tomou de empréstimo as palavras de um livro chamado Sabedoria de Jesus Filho de Sirac ou Eclesiástico que é um livro apócrifo do Antigo Testamento todavia a maior parte dos intérpretes acha que isso é impossível apesar de as palavras desse livro serem semelhantes e a gente vai mostrar aqui o que vai agora apresentar é uma transição do referido texto de Eclesiástico capítulo 6 versículo 24 25 28 29 e o capítulo 51 versículo 23 e 27 só para vocês verem aproximai-vos de mim vós que não tem desinstrução e hospedai-vos na casa da instrução dizei porque vos faltam essas coisas e porque as vossas almas estão sedentas abri minha boca e falei buscai a sabedoria para vós outros sem dinheiro ponde vosso pescoço sobre o jugo e deixai vossa alma receber a instrução ela está prestes a ser achada vede com os vossos próprios olhos como trabalhei pouco e achei muito descanso para mim pode perceber como são mais elevadas as palavras de Jesus embora semelhante a essa são bonitas essas palavras mas Jesus é mais profundo olha as palavras de Jesus para a gente encerrar tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu faro é leve e antes ele havia dito vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei são textos parecidos mas é claro Jesus é muito mais profundo Jesus é muito mais enfático ele é muito mais consolador ele realmente nos envolve de uma forma que é incomparável não podemos comparar nada a sabedoria do Cristo nada ao amor do Cristo ele é superior a tudo que nós conhecemos aqui na terra ele é o Messias ele é o enviado de Deus ele é o governador espiritual da terra ele é o modelo e guia para a humanidade não podemos ignorar isso e precisamos seguir os passos do Cristo se queremos realmente conquistar a felicidade vamos ficando por aqui semana que vem mais uma vez estaremos reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus fiquem todos em paz até semana que vem se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes Música 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 Música